Olha, quero fazer aqui um desmentido de uma fake news que está circulando aí, dizendo que o PSDB, o nosso partido, eu poderia no segundo turno apoiar o PT. Isto não existe. Nós somos contra o PT, como também somos contra o Bolsonaro. Achamos que o Brasil só perde com esses radicalismos. Então peço a vocês que divulguem bastante para desmentir esta fake news que está circulando.